Virtual Emotion do Nariz de Doze Filma aí, Fernando Acho que eu taquei o dedo na câmera Ah é, é melhor mesmo Aí Tá bem aí O cara disse que não dá pra tirar a câmera sem barra não Sem barra é? É Pode se aproximar um pouco mais Vai dar mais volta na câmera Beleza E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.